A Zona Norte agora, Pedro Oliveira ao vivo, ao vivo do bairro Santa Maria Gorete, uma das regiões mais castigadas pela enchente nesta querida Zona Norte aqui de Porto Alegre. Boa tarde, Pedrão. Tudo bem, Mota? Boa tarde pra você, pra todo mundo que nos acompanha. Óbvio que boa tarde é apenas um jeito simbólico da gente falar, porque, de fato, a situação é bem delicada por aqui. Eu falo do bairro Santa Maria Gorete, aqui na Zona Norte de Porto Alegre, uma rua que divide. Lá no fundo é a Avenida Sertório, do meu outro lado é a CIS Brasil. Aqui perto tem o shopping, Burbon, CIS Brasil. Este bairro é o Santa Maria Gorete, na rua que eu falo é Emílio Lúcio Esteves. Então, é um momento bem delicado por aqui. Eu conversei com alguns moradores e o relato é de que essa água que a gente vê aqui ao fundo, ela não estava aqui no dia de ontem, ela chegou hoje. Ela estava mais lá pro fundo, mais na Sertório, mas ela chegou neste local aqui praticamente na metade da Sertório e da CIS Brasil no dia de hoje, nesta madrugada. Então, um momento bem delicado. Deixa eu conversar com a Silvana, que é uma das moradoras, uma das pessoas que transitam por aqui, porque ela tem uma empresa aqui neste local, né, Silvana? Deixa eu te perguntar. Primeiro, boa tarde nesse momento delicado. Deixa eu te pedir pra vir um pouquinho mais pra perto aqui da câmera. Boa tarde nesse momento delicado. E o que vocês estão tentando tirar da empresa de vocês? O que vocês estão fazendo neste momento? Porque é bem delicado, né? Sim, a gente achou que não ia subir mais, por conta que ontem, o dia inteiro, estava com um nível que não estava chegando na porta, mas hoje chegou. Então, a gente está tentando resgatar alguma coisa pra minimizar os prejuízos, né? Meu esposo está lá, está vendo como é que está a situação. Eu não sei precisar o que ele está conseguindo tirar lá agora, no momento, mas é o que a gente está tentando. E eu percebi que o carro de vocês, ele foi até metade do caminho e vocês voltaram, né? Até ali adiante, e daí quando começou a ver que podia ficar o motor embaixo d'água, a gente voltou pra trás, porque ontem a gente conseguia chegar lá. Hoje já não deu mais. E lá, obviamente, não tem luz, não tem água, né? Ah, já está sem luz e sem água. Sem luz, sem água. Obrigado, Silvana, e melhoras nessa situação muito delicada que a gente vive aqui. Obrigado. Obrigado, então, pra Silvana. Bom, até essa é a situação por aqui. Deixa eu chamar um outro amigo aqui também, que eu vi. Ele está até de pé descalço, e eu te vi... Como é que é teu nome? Claudinei. Claudinei. Claudinei, eu vi que tu estava indo pra lá, voltando, porque a tua casa, ela está completamente alagada, né, Claudinei? Boa tarde. Boa tarde. Está embaixo d'água ali, é da minha filha, na verdade. Mas só que ontem a gente veio, estava na São Paulo, que é uma rua depois, e aí ela foi subindo, foi subindo. Só que ontem, quando a gente chegou aqui, parecia que ela tinha baixado. Só que de ontem pra hoje, ela aumentou uns 150 metros. 150 metros, mas pelo menos ela não está vindo com força, né? Não, não, não. Sem ondas, sem ondas. Tudo normal. Só que dentro de casa, agora a gente foi, tem 10 centímetros d'água lá. E o que vocês estão tentando tirar de lá? Ah, tirou a TV, a cama... É que a minha filha se mudou há pouco. A cama, o sofá, a gente levantou lá um metro, botamos em cima da mesa. E até o momento que tu foi lá, a água bateu em que parte do teu corpo? Ah, deve ter chegado um metro, mais ou menos, porque chegou na minha cintura quase. Na cintura. Obrigado e melhoras nessa situação bem delicada. Tá. Obrigado. Obrigado pro Claudinei, pra Silvana, que são pessoas aqui deste bairro, né? O bairro Santa Maria Gorete, a água está batendo na canela desse lugar que eu estou. Alguns chips conseguem chegar, pelo menos até a metade da rua, mas lá nessa história é impossível de chegar, porque a água, ela está muito alta, a moto. Ô Pedrão, você vai tentar chegar no Sarandí, porque o Sarandí ontem foi alvo de muitas fake news sobre o suposto rompimento do dique, muita gente ficou assustada, teve correria, gente gravando e alarmando a população. Uma coisa é alertar, outra coisa é alarmar de forma mentirosa. Eu vi um vídeo que é criminoso, pessoal correndo numa das principais avenidas do Sarandí, gritando, o dique rompeu, o dique rompeu, vai lá, olha a onda, é um absurdo isso, gente. Pelo amor de Deus, isso é um contra-jornalismo, é inadmissível. Ontem o que teve é que a altura da água foi tão grande que acabou extravasando e não vazando nem rompendo o dique. Agora, você vai tentar chegar no Sarandí, Pedro? Vou tentar chegar. Na verdade, eu estava fazendo esse caminho para o Sarandí, tá? Só que no meio do caminho eu me deparei com essa situação, eu resolvi parar aqui, ver o que estava acontecendo de fato, em que nível estava a água, mas eu vou me deslocar para o Sarandí agora. Então, na nossa próxima conversa, eu estarei no Sarandí para atualizar o que de fato está acontecendo por lá. Eu só queria fazer um último detalhe, Mota, falar um último detalhe, que eu estou vendo muita gente entrando na água e de chinelo. E a gente já viu uma manifestação de leptospirose, que as pessoas precisam fazer exames e se cuidar. Então, a gente faz esse pedido, que já é do governo, para que as pessoas não entrem na água sem os equipamentos necessários. Eu, por exemplo, estou de bota, então eu posso ficar com a água na minha canela, que essa água não vai chegar no meu corpo. Mas como eu peguei chuva, entrei na água nesses últimos dias, eu já estou gripado. E a gente faz esse trabalho do jeito que dá. Mas a gente pede para o pessoal que não entre na água de chinelo, descalço, como eu vejo muita gente entrando, porque a chance de pegar uma doença com essa água suja, dessa cor que vocês estão vendo, é muito grande, Mota. O Pedrão agora vai entrar ao vivo em rede nacional pela Band News, lá de São Paulo, para todo o país e para o mundo. E daqui a pouquinho, o Pedro vai continuar o caminho dele até o Sarandí, mas vai com calma, tá? E faça o possível. O impossível a gente não consegue. Tá bom, Pedro? Abraço para você. Tá bom, Mota. Abraço. Até a próxima. Abraço. É um absurdo. Ah, com relação à leptospirose, é que costuma, os primeiros sintomas começam a aparecer entre uma a três semanas depois do contato com a água. Tem que atentar com relação a dores nas pernas, principalmente dores na panturrilha e febre alta. Ok? Se você apresentar nas próximas semanas, depois de uma semana em contato com a água, se você apresentar febre e dores nas pernas, principalmente na panturrilha, o atendimento médico deve ser priorizado, tá? Procure urgentemente o hospital. Bom, nós vamos voltar para a Orla do Guaíba. Já, já tem Bruna... Bom, nós vamos voltar para a Orla do Guaíba.